Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de hoje. E, bom, hoje a gente vai falar sobre águas continentais, tá? Pois bem, as águas continentais, elas podem compreender os rios, os lagos, os lençóis freáticos, os aquíferos e as calotas polares também, tá? Falando rapidamente, os lagos, eles são formados através do derretimento do gelo, isso a gente está falando em regiões mais frias, onde a água derrete em cima da montanha, essa água escorre pela montanha e acaba se acumulando em uma área mais baixa, como também pode dar origem a um rio. Mas, nesse caso aqui, os lagos, eles são formados, eles podem ser formados por águas que vêm do derretimento do gelo das montanhas na época do verão e também podem ser formados por afluência de rios ou rios menores, tá? Então, os lagos naturais, eles podem ser formados dessa forma. Os lençóis freáticos são reservatórios que vão existir no subterrâneo e ele tem um volume de água menor do que os aquíferos. Os aquíferos, o aquífero mais conhecido do mundo hoje, o maior em importância é o aquífero Guarani, ele fica aqui no Brasil e ele é tão grande que ele pega tanto a região norte quanto a centro-oeste e ainda entra um pouquinho no Paraguai. Então, é muito grande, é um reservatório de água muito grande. E como é que eles se formam? Os aquíferos, eles se formam também por questão da água que está na superfície, só que essa água infiltra no solo e ela acaba se armazenando em rochas porosas que absorvem a água que vem lá da superfície do solo e vai acumulando ali dentro. É de lá que é extraída a água que você bebe mineral, tanto aquele garrafão de 20 litros quanto aquela água que você compra em lanchonete, tá? Vem dali, vem das rochas que ficam lá do subterrâneo, tá? E aí elas ficam acumuladas tanto nos lençóis feriáticos quanto nos aquíferos. A diferença de um para o outro basicamente é o tamanho, é o volume, é a capacidade de armazenamento da água, certo? Então, as calotas polares, elas são formadas nos pontos mais frios do planeta, que no caso são os dois polos, o polo norte e o polo sul, tá? Lá é onde o gelo se encontra com mais abundância, em maior quantidade. E aí a gente viu o porquê disso quando a gente estudou as zonas climáticas. A gente viu que são os dois pontos mais distantes da linha do Equador, que é a zona mais quente do planeta. Por receberem menor intensidade de radiação solar, também são os locais que possuem a menor temperatura. E por isso concentra a maior quantidade de gelo que nós temos no planeta. Então as calotas polares, elas são formadas pelo gelo. A gente pode encontrar água em três estados físicos, aí misturando um pouquinho o assunto com ciências. A gente pode encontrar a água na natureza, no estado sólido, no estado líquido e também no estado gasoso. E aí para entender melhor como é que a gente pode encontrar água nesses três estados, eu preparei aqui para vocês e também tem no livro aqui na página 341 sobre o ciclo da água. Vamos lá. O primeiro processo é quando a água está ainda no estado líquido, num corpo de água maior, pode ser um lago muito grande ou pode ser o oceano também. E a água é evaporada, ou seja, ela passa do estado líquido e vai para o estado gasoso. Passa pela primeira transformação aqui, a evaporação. Essa nuvem, quando ela fica saturada, quando ela fica muito carregada de água, ela começa a se mover em direção ao continente. E aí vai acontecer a segunda transformação da água, que é a água do estado gasoso, que é a nuvem. Se você perguntar ela para você, ah, mas o que é a nuvem? É água no estado gasoso. Nada mais do que isso. Então, a nuvem, ela quando percorre a parte continental, vai acontecer a segunda transformação, que é a condensação. O que vai acontecer agora? A água vai voltar ao estado líquido, ou seja, vai sair do estado gasoso e volta para o estado líquido. Então, só aqui nesse processo a gente já viu a água em dois estados físicos. Estado líquido, estado gasoso e aqui novamente estado líquido. E como é que a gente encontra água no estado sólido? É o seguinte, em montanhas, em eras de maiores altitudes, quando você não está nos polos, é comum, isso se for uma montanha muito alta, o topo das montanhas estarem cobertos de gelo. Isso se deve à elevação da montanha. Então, quanto mais alto você subir na atmosfera, mais frio o ar vai se tornar, propiciando assim a presença de neve no cume das montanhas. Então, o gelo vai se acumular aqui em cima, no topo da montanha. E em épocas mais quentes, esse gelo passa a ganhar mais temperatura e assim derreter na época do verão. Então, o gelo escorre pela montanha e vem até a superfície aqui do solo novamente. Essa água, que vem tanto da precipitação de chuva quanto da precipitação de neve, ela volta para a fonte inicial dela, que é aqui o mar no caso, através dos rios que levam a água do continente até desaguar no mar, na sua foz. A gente vai ver isso nas partes do rio já já. Então, a água está aqui no corpo maior, que é o oceano. A água evapora, se transformando em gás, que é a nuvem. A nuvem carregada dessa água evaporada, quando passa pelo continente, ela precipita, ou seja, cai a chuva. A água volta para a superfície, agora em estado líquido. E essa água, ao cair no rio, é levada de volta para o mar. Então, perceba o ciclo que se fecha aqui. Ah, mas e se for a neve? Da mesma forma, a neve se acumula no cume da montanha. Numa época mais quente, esse gelo derrete, escorre pela montanha, e aí vai de encontro ao rio mais próximo. E aí o rio leva de volta essa água até o mar, fechando assim o ciclo. Observando aqui essa parte mais abaixo, a gente tem uma outra fase do ciclo hidrológico, ou do ciclo da água, que é quando a água infiltra no solo, e aí essa água volta para o oceano também, por debaixo da Terra, das partes mais baixas do planeta, certo? Ou essa água desce e vem ficar acumulada naquele lençol freado que eu falei anteriormente, tá? Então, a água infiltra pelo solo, entra nessas rochas mais porosas, e ela fica armazenada lá, tá? Então, esse é o caminho que a água faz na natureza, beleza? Voltando aqui a falar sobre rios, que é uma das formas com as quais a gente pode encontrar água continental, a gente pode ver aqui, olha, as partes de um rio, tá? Vê só, a gente vai ter aqui, obviamente, no começo do rio, a sua nascente, que vai estar num ponto de relevo mais elevado, e aí, essa água que brota do subterrâneo, ela vai escorrer, e aí a força da gravidade vai fazer com que a água tenha um caminho. E aí, esse caminho vai sendo construído, vamos dizer assim, com o passar dos tempos, até formar o leito do rio propriamente dito. Então, a nascente, ela fica numa parte mais alta do relevo. Nós vamos ter aqui, olha só, a formação de um rio principal, que esse você pode perceber aqui no desenho que vai dar até no mar, ou seja, na sua foz, tá? Nós vamos ter também rios menores que vão abastecer esse rio principal, que são chamados de afluentes, tá? Tem também, nós temos também um exemplo no livro, na página 341, certo? Essa seta aqui indica a corredeira do rio, ou seja, o sentido com a qual a água vai passando. Então, a gente sabe que ela dá nascente para a foz, ela vai ter esse percurso aqui, de cima para baixo, certo? O leito do rio é justamente essa construção que a água do rio faz desde a sua nascente até chegar no mar. Isso com o passar de muitos anos. É o que nós chamamos de leito do rio. Esse leito do rio, ele pode ter dois formatos. Ele pode ter o formato de U, ou pode ter um formato de V. Quem já tomou banho de rio, já deve ter percebido que em alguns locais, quando você vai entrar no rio, você anda um pouquinho e você não sente a profundidade da água. Isso pode ser um rio que tenha um formato no seu fundo de V. Agora, quando você entra no rio e de repente você sente a profundidade dele, você está no formato de rio com o fundo em U, tá? Então, é um pouquinho diferente, certo? Aqui a gente vai ter as duas margens, a direita e a esquerda. Na margem, é interessante a gente observar que existe uma mata que fica percorrendo todo o leito do rio, todo o caminho do rio, tá? Essa mata nós chamamos de mata ciliar. E ela tem uma importância muito grande, pois sem ela, todo o sedimento, todo o material, rocha e solo que fica na margem do rio, tende, quando vem a chuva, obviamente, a escorrer toda para o leito do rio. Isso acaba matando o rio, por quê? Esse sedimento, ele vai se acumulando, mesmo com a correnteza, vai se acumulando no fundo do rio. E o rio vai ficando cada vez mais raso até que ele vai sumir, até que ele vai desaparecer completamente, certo? E, por fim, a última parte aqui, nós temos a Foz, que é a desembocadura do rio, onde a água do rio vai se encontrar com a água do mar, certo? Então, nós temos aqui essas partes do rio. Outro detalhe interessante, um rio, ele pode ser perene ou pode ser temporário. Um rio perene é aquele que não seca o seu leito, independente da época do ano, se está de chuva ou se está em época de estiagem, ou seja, sem chuva. Já o rio temporário, e nós temos vários exemplos aqui na Paraíba, em épocas de estiagem, ele seca. Quando volta o tempo de chuva, o rio ocupa o seu leito natural com água, certo? Então, temporário é justamente por conta disso. Na geografia, a gente chama de rios sazonais, ou seja, tempos em tempos ele vai ter água e outros tempos ele vai ter o seu leito seco, completamente vazio, certo? Bom, gente, ainda falando sobre essa questão dos tempos em que o rio está com o seu leito cheio e o leito vazio, nós temos aqui, olha só, na página 343, período de vazante e período de cheia. Ou seja, o período de vazante é o período que o leito do rio está praticamente vazio ou vazio. E o período de cheia, obviamente, o nome já diz, é quando o leito do rio está repleto de água, certo? Tornando-se um rio temporário, beleza? Então, gente, outra coisinha também que é muito, muito falada, mas às vezes a gente nem sabe o significado. Bacias hidrográficas. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem as partes do rio e você percebe que tem o rio principal e vários afluentes, certo? Uma bacia hidrográfica é uma região que recebe total influência do seu rio principal e dos seus afluentes, que é por onde ele banha toda uma área, certo? E essa área tem características específicas, como, por exemplo, é uma área sedimentar. É uma área que vai prevalecer as rochas sedimentares. Então, isso é uma característica física muito interessante e que se dá graças à presença do rio principal e dos seus afluentes, tá? Aqui é o rio principal e os seus afluentes. Então, toda a área é mersa, toda a parte seca do continente e que sofre influência pelo rio e seus afluentes, nós chamamos de bacias hidrográficas. E aí, no Brasil, nós vamos ter a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia do rio Amazonas, que pega toda a região norte, ou praticamente toda a região norte e ainda parte dos estados da região centro-oeste brasileira. É muito grande, é uma área de influência muito grande do rio Amazonas e seus afluentes, tá? E de outros rios principais também. Existe na natureza uma forma de relevo que divide bacias hidrográficas, certo? Essa forma de relevo a gente dá o nome de divisor de águas, certo? Talvez você já tenha ouvido esse termo em alguma discussão, né? Quando você usa esse termo para exemplificar uma mudança, né? Por exemplo, a pessoa está passando uma fase difícil da vida e, de repente, algo bom acontece com essa pessoa e aí, geralmente, as pessoas falam Ah, esse fato foi um divisor de águas, onde ele estava em uma fase difícil e agora está em uma fase boa. Então, basicamente, é isso. É um marco que divide duas fases. No caso aqui da geografia, é uma forma de relevo que vai dividir duas bacias hidrográficas diferentes. É um divisor de águas, ok? Está aqui na página 344. Pois bem, então aqui na página 345 está mostrando aqui as regiões hidrográficas brasileiras ou as bacias hidrográficas que nós temos no Brasil, as principais. Então, a gente pode citar aqui, olha só, a bacia amazônica, a bacia do rio Paraguai, a bacia do rio Paraná, enfim, a bacia da região do São Francisco, o rio São Francisco é importantíssimo para a região nordeste porque, sem ele, praticamente seria impossível que o povo do sertão, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, pudesse sobreviver. Tá? Então, graças ao rio São Francisco e a transposição das águas do rio São Francisco à região nordeste, na área do semiado, que é uma das áreas mais secas, é a área mais seca do Brasil e é uma das mais secas do mundo, sobrevive. É graças à transposição das águas do rio São Francisco, que é uma obra feita para levar água do curso natural do rio São Francisco a outras bacias hidrográficas espalhadas pela região nordeste e que existem muitos rios temporários. Com a transposição, esses rios não são mais temporários e se tornam perentes porque a água não deixa mais de passar pelo leito desses rios, tá? Independente da época do ano, a água chega até esses rios e isso beneficia em tese a grande população que depende da água para poder produzir alimentos, para poder criar animais também. Lembrando, agricultura e pecuária são duas atividades que demandam uma grande quantidade de água para a sua produção e sem água não há como ter nem criação nem a produção de alimentos. Beleza? Então, gente, olha só. Por hoje é só. Façam aí a atividade da página 346 e 347, tá? Respondam direitinho. Qualquer dúvida entra em contato com a gente, tá? Manda esse feedback aí para a gente. E aí, até a próxima aula.